Música Diálogo 5 Estou atrasado Na lanchonete Você está com fome? Não, mas estou com sede O que você vai pedir? Um suco de maracujá Você não quer um sanduíche? Não, sanduíche não Talvez uma coxinha Garçom, um suco de maracujá Um guaraná Um cachorro quente e uma coxinha Que horas são? São oito e meia Já? Estou atrasado Vamos pedir a conta? Por mim tudo bem Vamos praticar Leia o texto dele Na lanchonete Não, mas estou com sede Um suco de maracujá Não, sanduíche não Talvez uma coxinha São oito e meia Por mim tudo bem Leia o texto dela Na lanchonete Você está com fome? Não, mas estou com sede O que você vai pedir? Você não quer um sanduíche? Garçom Um suco de maracujá Um guaraná Um cachorro quente e uma coxinha Que horas são? Já? Estou atrasado Vamos pedir a conta? Estes vídeos não substituem uma aula com um professor de verdade Eles são apenas materiais de prática adicionais Se você gostou deste vídeo Por favor, curta Compartilhe com seus amigos e família E inscreva-se no nosso canal E aí E aí E aí